Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Deixa que eu atendo ela. Não, amor, pode deixar que eu resolvo. A senhora tá precisando de alguma coisa? Eu ouvi falar muito nessa loja pelas redes sociais. Tem um short aqui que eu apaixonei. É aquele que tem tipo um cintinho brilhoso. Ah, sim. Algo mais ou só a bermuda mesmo? Não, aqui tem biquíni também que eu tô pretendendo ir pra praia. Olha, biquíni eu não tenho, mas eu tenho aqueles tops. Ah, tá bom. Vou dar uma olhadinha. Então, você sabe onde fica aquele modelo que eu te falei? Aqui tem umas listrinhas assim. Ai, ele tá muito na moda. Ah, o que você tá querendo eu acho que tá ali. Com licença, senhorita. Eu acho que eu sei o que você quer. Qual? Ai, esse mesmo! Nossa! Ai, eu amei esse daqui. Então eu tô apaixonada nesse short. Ah, com certeza vai caber muito bem. Vai ficar ótimo, vai ficar excelente. Ai, eu já vou experimentar, pode né? Fim, fica à vontade, fica à vontade, por favor. Obrigada. Minha esposa vai te encaminhar. Ai, eu espero que esse short fique bom, igual tá nas fotos. Então, querida, é só você e seu marido mesmo, que trabalha aqui. Ele é seu marido, né? Sim, é o meu marido. Estamos casados há muito tempo. Por que a pergunta? Que bacana! Raramente a gente vê um casal assim, abrindo um negócio juntos, né? Ele parece que é bem parceiro. Sim, ele é muito companheiro mesmo. E você, por acaso, é casada? Pois é, eu ainda tô solteira, não encontrei uma pessoa assim, parceira igual você encontrou. É, você tem muita sorte, continua assim. É bacana, né, quando ele te apoia nas coisas. É muito difícil, hoje em dia, né, arranjar um homem. Eu tinha um, mas os planos dele é completamente diferente dos meus. Ele não me apoiava, né? E o seu é bacana, parece que ele apoia você, né, em tudo. Sim, meu marido é maravilhoso. É bom mesmo. É dificilmente hoje encontrar um cara parceiro, né, igual eu tava te falando. Mas, é isso mesmo. Poucos têm uma sorte, assim, de encontrar um homem. É, ele é incrível. Uma indecente. Hoje em dia é difícil. Mas você vai encontrar alguém assim também? Terminou? Eu acho que sim. Até amarrei meio o cabelo aqui, por causa que tá um pouquinho calor. Mas, e aí? Ficou excelente, senhorita. Eu acho, inclusive, que qualquer das roupas aqui cabe muito bem em você. Nossa, muito obrigada. Imagina. Pois é, eu fico lisonjeada com esses elogios. Inclusive, eu tava falando da sua esposa, né? O quanto é bom ter um parceiro, assim, que acompanha nos negócios financeiramente. Tão de parabéns. O atendimento também é maravilhoso. Você parece que entende muito, né? Das peças. É, sim. Ele entende bastante. É, você vai querer no cartão? No pix? Como que você vai querer fazer, querida? Ah, não. Vou pagar em dinheiro mesmo. Deixa eu pegar minha bolsa aqui. Claro, claro. Fica à vontade. É, tem umas make aqui também, mas ficar pra depois. Quantos que ficou? Ai, eu acho que já vou até assim. Só olhar aqui no espelho, abaixar o vestido aqui. Vou até assim, ó. Mas quantos que ficou? 80 reais. Nossa, que preço ótimo. Ah, peraí, peraí, peraí. Amor, você esqueceu que eu troquei as etiquetas da loja e aumentou tudo agora? Então, moça, tá 120 reais. 120? Isso mesmo. Ai, moça, mas é minha primeira compra. Faz um desconto, quem sabe eu volto assim, ó. E parece que aqui tem a minha numeração. É, você acabou tampando a bermuda que você comprou com o vestido, né, querida? Sim, eu realmente apaixonei. Eu vou levar ele. Não, para com isso. A gente tem que tratar com isso. A vista. Vai fazer por 80 esses descontinhos? Nossa, eu amei esse descontinho. 80, 80. É, só quem muda na loja sou eu, né, amor? É. 120, a vez você não se fala mais nisso. Deixa eu pegar minha bolsa aqui que eu coloquei aqui. Desculpa. É, vou pegar aqui o dinheiro aqui agora, claro. Sim, claro. Como quiser. Ué, cadê meu dinheiro? Algum problema, senhorita? Não, mãe. Eu entrei dentro da loja. Tinha acabado de sacar o dinheiro aqui no banco, aqui ó, na esquina. Você tem certeza disso? Sim, eu entrei. Na hora que eu pisei na loja, eu já tinha olhado a minha bolsa. Aqui tem câmera. Vem, senhorita. Não se preocupe. Porque eu não sei o que aconteceu. A gente consegue ver pelo celular. Assim, eu não tô acusando ninguém, mas só por acaso assim, só pra ver se eu deixei minha bolsa em algum canto, se eu deixei cair. Não, mas sua bolsa ficou com você. Que inclusive eu cheguei, minha chave caiu aqui. Às vezes a bolsa pode ter caído aqui, por gentileza. Pode ficar tranquila, a gente vai verificar. Ai, é muito dinheiro. Só um momentinho que eu vou verificar aqui. Tá. Ai, eu agradeço. Vem cá, você acha que eu não te conheço, ué? Como assim? O que você tá falando? Adora entrar nas lojas, experimentar roupa, né? Olhar tudo. Dar em cima do marido dos outros. Nossa, me desculpa. Assim, você tá me ofendendo. Eu só fiz um elogio. Assim, me desculpa. Se pareceu isso, realmente eu sinto muito. Porque eu não tava andando em cima dele. E já tá querendo sair com a bermuda que comprou, né? Aliás, que nem pagou ainda, né? Inclusive, eu acabei de falar pra você que eu acabei de sacar o dinheiro ali. Coloquei o dinheiro dentro da bolsa e eu vou levar essa bermuda. Será que você sacou mesmo, querida? Sim, eu saquei. Por quê? O que você tá assinuando? Eu não tô entendendo. Ah, não. Realmente eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Eu cheguei, eu tenho certeza. Olhou já na câmera e viu alguma coisa estranha. Amor, não acredito. Foi você que pegou o dinheiro da moça. Ah, mas não é possível. Por que você fez isso, meu amor? Você que é maluco. Amor, foi você. Olha aqui, tá mostrando. Olha aqui. Mas como que você pode fazer isso? Amor, por que você fez isso, meu amor? Como que você pode fazer isso? E é por isso que tem vários clientes se reclamando. Não é a primeira vez, meu amor, que você faz isso. Ah, mas eu vou ter que ligar aqui pros meus amigos. Porque eu sou policial. E ele vai resolver isso agora pra mim. Calma. Tá aqui. Senhorita, eu sinto muito aqui. Olha, tá aqui o seu dinheiro de volta. Sinto muito. Oi, vinte e dois. Tem como você enviar a viatura agora aqui pra avenida 95? Imediato. Tá ok, tô te esperando. Moça, eu sinto muito. Resolvido. Tá aqui o dinheiro de volta. Então, pode conferir. Muito obrigada. Fala sério. Não, ela tá falando sério, meu amor. Ela tá falando sério. E não é a primeira vez que isso acontece. Os clientes têm reclamado muito. Ah, tá. E agora você vai deixar isso acontecer? E você vai parar atrás das grades, ok? Quarto momentinho. Policial, meu amor, acorda. Ela é policial. E você vai pagar a fiança. Simples assim, porque eu sou sua esposa. Sinto muito, mas eu também não concordo com esse tipo de coisa. Sinto muito, meu amor. Você perdoa mesmo, por favor. Ai, o dinheiro que tá aí não dá pra pagar nem a metade da bermuda, tá? Continua falando. Quanto mais você fala, vai ser usado contra você, ok? Ai, como você é ridícula, hein? Olha o tamanho desse vestido. Sinceramente, eu tinha... Eu amei a loja. E eu voltaria aqui pelo seu atendimento, porque ela tem que aprender muita coisa, viu? E se você não sabe, ele é casado e muito bem casado, tá, querida? Certeza que você é que pegou alguma coisa da loja. Tanto que você tava de olho até nas maquiagens, né, querida? Você tá me acusando de ter pegado uma coisa aqui? 01! Tô aqui, no serviço. Desacata a autoridade, pode levar ela. Pode levar? Isso. E ela tá me acusando e ela ainda pegou meu dinheiro. Amor, faz alguma coisa. Não conte comigo dessa vez, meu amor. Não conte comigo. Tudo que você falar, vai ser usado contra você. Pode levar. Amor, faz alguma coisa. Vamos, vamos. Isso é um absurdo saber. Isso não é justo. Realmente, é uma situação que eu não queria que acontecesse. E mal assim, a gente tem que cortar pela raiz. Porque quem pega uma caneta, pode pegar qualquer outra coisa. E pelo short, pode ficar com o troco. Não, é por conta da casa, é por todo esse transtorno. Não, eu faço questão, viu? E o batalhão fica à primeira direita, no final da rua, à esquerda, ok? 01. Tudo bem, doutora.